Estamos de volta com o programa da Comunidade 3307-3951 e 3307-3952. O que tem de surpresa não tá no gibi, gente. Olha, são três anos do nosso Agora Impresso e a gente vai trazer pra você mais uma boa notícia, uma comemoração que vai acontecer no sábado. Olha só, a gente tá aqui com o Elvi Xavier, que é o nosso editor lá do Agora Impresso. Tudo bom? Elvi Chaves. Elvi Chaves. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Bom dia pra vocês. Antes de mais nada, tudo tranquilo. Seja bem-vindo. Eu acho que o pessoal lá na live está de olho em ti, viu? Deve estar. Deve estar. Deve estar. Daqui a pouco eles vão comentar lá pessoalmente o resultado da entrevista. Antes de mais nada, eu queria agradecer a TV em Tempo, o programa Agora, que é sempre parceiro do jornal Agora, entendeu? Nessa empreitada. Nós estamos comemorando três anos de vida. Não é fácil comemorar três anos de vida, né? E antes de mais nada, queremos agradecer a parceria e o espírito empreendedor do seu Otávio Raman, que é o dono do grupo, né? Que é o dono do grupo que teve a ideia de criar o Jornal Agora. Nós éramos da equipe do jornal Amazonas em Tempo. Eu era editor de política na época e ele pegou, me tirou dali, tirou a Jeanne Gley, que era editora de cidades, colocou no Jornal Agora e disse, eu quero que vocês façam um jornal. E naquela altura tínhamos concorrentes grandes e a gente ficou, mas e aí? E todo mundo dizia assim, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí estamos para provar que deu certo, né? Eu lembro bem. Somos 17 pessoas na equipe, entendeu? Então o jornal é um sucesso, o jornal está vendendo muito, nós temos um retorno muito grande, sabe? Dos leitores, isso é muito gratificante. Eu acho que isso é resultado do trabalho de uma grande equipe, né? Principalmente a equipe que apostou, que acreditou na ideia, que se lançou, comprou a ideia. A ideia não pode dar certo se você não comprar, se você não chamar a responsabilidade. E a realidade é que hoje a gente está quase na edição de número mil do Agora Impresso, levando para a comunidade, levando para quem está em casa uma informação muito simples e direta, muito objetiva e que não perde a qualidade. Eu acho que esse é o desafio da editoria executiva do jornal hoje, da qual você é líder lá. Sim, o nosso cuidado com o jornal agora é sobretudo com a informação com o leitores. O leitor, que é a pessoa que está do lado de lá, que dá o feedback para a gente, né? Não é porque nós estamos num jornal popular que a gente vai ser popularesco, que a gente vai bagunçar com a informação ou até mesmo, de repente, com o personagem, debochar da informação, como acontece com o rumo. Exatamente. Então para a gente é o seguinte, o slogan é, é a melhor informação, tudo com qualidade. Qualidade, então a gente pega, manda o repórter para lá, o repórter vai, traz a informação e dá a informação como ela é. Só o que interessa. Só o que interessa, sem deboche, sem nada, com informação, que é o que interessa para a gente. É o diferencial, Tiana, agora. Ninguém gosta de deboche, não. Deboche sempre pega mal, né? Sabe o que eu acho bacana? Que o Agora Impresso, além de se fortalecer com uma boa informação, com a informação, que só o que interessa, Elvas, também traz essas promoções. E essas promoções têm me dado tão certo, que eu acho que está faltando espaço no jornal para tanta promoção e para tanto parceiro, né? Mas não é à toa que a gente tem aqui a motocicleta. Mostra ali, Marcelo, uma moto. Chega junto lá, chega junto lá da moto, enquanto o Elvas... Essa aqui é a moto das semanas premiadas, que sexta-feira vai estar aqui fazendo a entrega. A Aline, que é a nossa gerente, vai estar aqui também para fazer a entrega na sexta-feira, com a frasezinha que a gente já colocou para você aí, que está durante toda a semana. Me falaram que é só a primeira de muitas, hein? É só a primeira de muitas, porque... Já ouvi aí pelos bastidores. Ou as semanas premiadas, né? É uma promoção que não tem dia nem hora para acabar. É por prazo aí indeterminado. Então, enquanto tiver gente comprando jornal, vai ter promoção aí por enquanto, né? É, o importante destacar é isso que você falou, Amaral, ainda há pouco. Que o nosso jornal hoje, ele está tão bem aceito, tão bem aceito, que, por exemplo, as terças-feiras que nós temos, que a gente chama de Terça Maluca, que é a terça, que o jornal vai para 32 páginas. A gente entra em guerra com o comercial, porque é tanto anúncio para entrar no jornal e falta espaço para informação. E a minha briga com o comercial é exatamente para ter informação, porque o jornal é informação, né? E eu quero também destacar ainda esse trabalho aqui do marketing do jornal, que é uma loucura. O marketing faz a coisa, encabeça a coisa, junto com o Leandro Nunes, que é o administrador do jornal, com o seu Sandro Breval, que tem a ideia. Aí a Aline, que é a do marketing, vai e inventa essas coisas reais que dão certo, porque o jornal vende feito água, porque as pessoas querem ganhar, porque acreditam no jornal. Olha, eu vou te falar uma coisa. Em seu nome, eu quero aqui parabenizar toda a equipe que faz o Agora Impresso, os repórteres que estão nas ruas, os motoristas, o pessoal que está ali na impressão, toda essa equipe grande que apostou nessa ideia, comprou essa ideia e hoje colhe os frutos. Essa é uma grande realidade. O jornal agora são 17 profissionais, entre motoristas, diagramadores, fotógrafos, repórteres, e lá não tem isso de ser repórter de cultura, repórter de economia, o repórter faz tudo, tá na rua, o que pintar, ele faz. É que nem aqui, meu amigo. Não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. São várias utilidades, aqui são várias utilidades. Mil e uma. Passa pra cá, por favor. Ok. Olha só, gente, deixa eu mostrar pra você aqui a promoção do dia aniversário de 3 anos do nosso Agora Impresso. Olha aqui, tá aqui o cupom que você também, no mesmo jornal que você compra o cupom pra participar de Semanas Premiadas, você também pode comprar o cupom pra participar desse super show do Cristiano Araújo, que vai acontecer agora já, dia 8 de novembro, no Diamond Convention Center. Você vai preencher todinho aqui os dados, vai marcar aqui qual é o desconto que você quer, dependendo do ingresso que você quer comprar, e vai colocar aí em todas as urnas dos estandes da Fábrica de Eventos e das lojas Shopping. Se a Aline deixar, nós iremos. Ah, é? É a Aline que comanda esse departamento, né? Mas você tá interessado, tá vendo a Aline ao vivo aqui, a Aline vai deixar. Vai deixar ou não vai, Aline? O importante, o importante é que no aniversário do Agora quem vai ganhar é o leitor, porque o jornal agora vai levar o leitor pro show e pro camarim do Cristiano Araújo. E o leitor vai muito bem informado pro show. Com certeza. Vai muito bem informado. Elvis Chaves, editor executivo do Agora Impresso, obrigado pela sua participação. Volte sempre que necessário, é um prazer tê-lo e leve aquele abraço especial pra toda a equipe que faz o Agora Impresso. Obrigada, viu Elvis? Mande um beijo pra todo mundo. Um beijo, peixinho, o coração explode pra todo mundo. Então manda você, Marcelas Marcos. Pode vir agora. Beijo, peixinho, o coração explode pra todo mundo da redação do Agora, que faz parte da família Agora. Aquela família só, cheia de pinhos. Muito bem, obrigado Elvis. Vamos dar continuidade ao programa agora, o programa da comunidade. Marcelas Marcos, gostei dessa moto aqui. Gostou, Maral? Gostei dessa motocicleta. Enquanto você traz mais uma dica aqui, eu já vou avaliar o motor da poçante, já vou avaliar todas as condições técnicas adjacentes. Enquanto você se vira daí, eu me viro de cá. Os prognósticos adjacentes aí, de tudo aí, tá comigo aqui. Olha só, você que tá aí do outro lado, fica esperto porque eu tenho aquela dica especial pra você. Você que aguardava aí por esse dia, o dia do seu sonho, o dia que o seu sonho vai se realizar, você não pode dormir no ponto não, olha só, o Amazonas da Sorte traz muita coisa boa pra você. No dia que o seu sonho se realizar, o Camaro é que está de volta. Presta atenção no Amazonas da Sorte, o Camaro tá de volta no Amazonas da Sorte. Veja aí o recado. Ele voltou! Camaro, Camaro, Camaro! Este carro pode ser seu! Realize seu sonho! Um Camaro SS só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte Semana Especial. Comprando, você cede o direito de resgate à Casa Vida e ações sociais. Pare o que você está fazendo! Sensacional! Você pode ganhar um Camaro SS só no quarto prêmio! Um Camaro, Camaro! No primeiro, segundo e terceiro prêmios tem R$ 16.600. Amazonas da Sorte Semana Especial. É um Camaro SS só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte Semana Especial. É sua mudança de vida com a realização de um grande sonho. Você pode ganhar um Camaro SS só no quarto prêmio. Sugestão de uso do prêmio no valor líquido, total, de R$ 200 mil. E no primeiro e segundo e também no terceiro prêmio, presta atenção, ainda tem R$ 16.600. Esta é a Semana Especial do Amazonas da Sorte. Muito mais prêmios para você! Muitos prêmios maiores, mais sonhos realizados. E você vai sair por aí com muito estilo e fazer sucesso com o Camaro. Então, pegue e sela o seu título em qualquer ponto de vendas, Amazonas da Sorte. Porque a semana é especial e a sua felicidade é aqui. Não dorme no ponto não. Compre aí o seu título, pegue e sela o seu título, porque tem um Camaro só no quarto prêmio. Amaral, volto contigo. Muito bem! Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Está na hora de falarmos de comunidade. Na tela do programa Agora, vamos trazer a denúncia de moradores da Zona Leste da capital. É de lá que fala ao vivo. Tatiana Sobreira, na tela do Agora. Coloca a Tatiana aí, diretor. Está pronta? Não está pronta ainda? 11 horas, 20 minutos. O que é? O que é aí, diretor? Vamos falar de polícia. Um foragido do Compagio foi preso, nessa segunda-feira, lá no João Paulo, na Zona Leste da capital. É destaque de polícia para você que nos acompanha em casa. Solta aí na tela, por favor. Luciano de Almeida Barros, de 25 anos, conhecido como Barará, foi preso na rua Anador, no bairro João Paulo. Estava foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim, desde 2012. Flagranteamos ele pelo crime de tráfico de drogas, na medida em que ele trazia consigo 20 trouxinhas de substância estorpecente, mais 50 reais. Ele já é conhecido pelo tráfico de drogas ali nas cercanias da rua Anador. E em razão disso, inclusive, em razão do tráfico de drogas, já tem dois homicídios nas costas. Um praticado em 2012, enquanto ainda estava cumprindo pena no semiaberto, e o outro praticado em 2013. Luciano vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e dois homicídios. Deverá aguardar o julgamento na cadeia pública de Manaus. É gente boa o Barará, né? Dois homicídios, tráfico de drogas, mais uma vez vai responder por tráfico de drogas. Fazia a venda, o comércio ilegal de entorpecentes na zona leste da capital. Acabou sendo preso pelos policiais ali, que faziam a ronda e que também receberam da comunidade as denúncias. E agora, mais uma vez, retorna para a cadeia pública. Vai responder por mais um crime. Vai aguardar o julgamento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Está pronta a Tatiana Sobreira aí, diretor? Não. Muito bem. Marcelo Asmar, vamos falar desse homicídio aí. Pois é, Amaral, são 11 horas e 21 minutos. Olha só, o metalúrgico Wellington Gonçalves da Cruz, de 37 anos, foi assassinado na noite de ontem, na Rua 2, no conjunto Jardim Oriental, no Parque 10, zona centro-sul da cidade. A vítima, o Wellington, foi atingida várias vezes, com vários tiros, quando abriu a porta de sua casa. O Wellington morreu no local e a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Mas, quando a gente noticia que um crime como esse, que a pessoa é morta com vários tiros, e normalmente aí, sem nenhuma explicação plausível, sempre a polícia tem uma linha de investigação e a polícia está investigando aí um provável acerto de contas, porque o metalúrgico era acusado de pedofilia. Presta atenção só nessa acusação gravíssima. O metalúrgico Wellington, ele foi morto com vários tiros lá no Parque 10 e a polícia suspeita de acerto de contas, porque o Wellington era acusado de pedofilia. É importante dizer aí que a polícia cada vez mais está pressionando esses pedófilos, as pessoas cometem esse crime gravíssimo, que é um crime de ter aí, né, pensamentos pecaminosos, digamos assim, com crianças, né? E aí a gente traz essa situação aí pra você, porque a polícia tem como rastrear telefone, tem como rastrear computador em caso de visão aí, de troca de fotos de crianças. Prestem muita atenção a isso, porque cada computador tem a sua identificação, que é o chamado IP, e a polícia tem como rastrear a polícia federal. Então, muita atenção com isso aí, porque é crime, é crime, crime grave. São 11 horas e 23 minutos, essa é a provável investigação que a polícia aí, a Delegacia de Homicídios e Sequestres, vai encaminhar com relação ao Wellington, mas no primeiro momento, essa é a conclusão que se chega, que foi um acerto de contas, porque o Wellington era acusado de pedofilia. Amaral Augusto. 11 horas e 23 minutos, vamos mudar de assunto agora sim, vamos falar de comunidade ao vivo. Tatiana Sobreira, traz as informações e a denúncia da população na tela do programa agora. Olá, Tatiana, bom dia pra você. Olá, Amaral, bom dia pra você, bom dia pra Márcia, bom dia a você, telespectador do programa Agora, que sempre acompanha a nossa programação aqui no SBT. Muito bem, Amaral, nós estamos aqui no Novo Aleixo. Itapirapuã é o nome da rua, conhecida também como Ruaguapauré. Segundo aqui as informações do local, há mais de 15 anos, que é a idade do bairro, somente uma vez aqui nessa rua e outras ruas, que não são as ruas principais. Avenidas principais, pra chegar aqui no Novo Aleixo, é que passou um pequeno asfalto. Resultado, as ruas estão neste sentido, desta forma. E o mais engraçado de tudo, Amaral e Márcia, O mais engraçado de tudo, é que aqui, na hora que nós chegamos com a nossa equipe, não tinha um carro da prefeitura fazendo trabalho no local. Aí, do nada, aparece caminhão, aparece trator, pra dizer que eles estão trabalhando? Faça-me o favor. Mas quem vai fazer a denúncia, não é somente dona Salime, vem aqui dona Salime, mas alguns moradores que estão aqui comigo, há quanto tempo que já está dessa forma, dona Salime? Eu moro aqui 12 anos, entendeu? Mas só que eles só vêm aqui, vêm a rua, aí eles vão embora, entendeu? Faz só algum buraquinho, tampo, faz alguma coisa e vão embora. Aí ninguém não vê asfalto, só vê um breuzinho preto por cima, aí quando vem a chuva, na mesma hora sai. Isso daqui pra chegar em casa também é um acesso difícil? É, acesso difícil, muito difícil. E esse lixo todo que fica? Eu vejo que alguns moradores limpam, mas o lixo fica aqui. A coleta de lixo chega ao local? Chega ao local, mas é difícil. Como dá chuva, ele não vem, entendeu? No momento. Conduídos também com a participação, obrigada dona Salime, da vida de alguns moradores, outros moradores de outros bairros, tentam fazer também benefícios pra cá. E falar, né? Há quanto tempo o senhor é visitante daqui do bairro, senhor? Eu sou visitante há mais de 10 anos também, né? Aqui mora a minha comadre, meu compadre, tenho aqui minhas afilhadas. E eu já frequento aqui anos e anos. E realmente, só uma vez que eu vi passar aqui esse pequeno breu, e logo no início não demorou muito, ficou todo danificado. Então realmente é difícil quando chove, se a pessoa precisar aqui de uma ambulância, se precisar do carro de coleta de lixo, realmente dificulta. E dois pra andar aqui é difícil e criança, né? É, pra andar também é super difícil, aqui a pessoa, aqui fica super liso, tá entendendo? Quando chove. E como você falou anteriormente, aqui não tinha nenhum carro aqui, ó. De repente vocês chegaram e apareceu aí. Agora só que eu notei também, viu Amaral e Márcio, obrigada seu Raimundo, eu notei o seguinte. Um dos moradores daqui, que sempre fez pelo bairro também, ele disse assim, Tatiana, e vamos conversar com ele, consertaram alguns locais também daqui do bairro. Mas só que o benefício tem que ser pra todo, todas as ruas. Benefícios isolados a gente acha meio estranho, mas mesmo o benefício chegando, o senhor disse que está à frente já de várias ações daqui do bairro, mas só consertaram aqui por quê? Por que fizeram conserto somente aqui desse bueiro? Bom, na realidade, esse bueiro aqui, essa situação aqui, quem fez foi o dono desse terreno. Ele que consertou aqui? Esse trabalho todo foi ele. Mas o senhor me falou que tinha sido a prefeitura? Não, peraí, esse serviço aqui, ó, de calçada, tudo foi o morador, o dono desse terreno. Agora, a questão dos bueiros, que são seis bueiros, todos eles estão sem tampas. Já fiz várias denúncias, inúmeras denúncias, o que eles fazem é que, o que eles falam é que não tem pessoas pra trabalhar. Já pedi, já solicitei o material, a gente se reúne, eu e os moradores aqui, constroi as tampas, mas até agora nada. Olha só, nada, não é somente aqui. Se dormir, anda aqui um pouquinho comigo, que daqui a pouco a gente vai entrar, Amaral. Eu vou te mostrar que é o seguinte, se você imagina uma rua dessa, viu, Márcia? Uma rua dessa, desse jeito, olha como é que estão as condições. Aqui nessa rua, a gente vê que tem um asfalto novo que chegou até aqui. Segundo informações da própria prefeitura da assessoria da SEMENF, as obras estão sendo executadas tanto na Zona Norte quanto na Zona Leste, que já duram há três meses. As condições continuam ainda precárias e a gente percebe que os bueiros, que foram construídos há anos, ainda permanecem sem tampa. A rua que dá continuidade ainda está desta forma, em pleno verão, mato para todos os lados. Mas daqui a pouquinho, Amaral e Márcia, nós retornamos com informações daqui do Novo Aleixo, seguindo aí a peregrinação de tantos que sofrem com falta de infraestrutura. Amaral e Márcia, com vocês dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. Estamos aguardando aqui mais informações direto da comunidade. São 11 horas e 28 minutos. Se o caminhão chegou, aproveita aí, viu, Tatiana Sobreira? Aproveita que o caminhão está aí e já chama o pessoal aí para trabalhar e retirar o lixo que a gente mostrou agora há pouco aí. Tem lixo e tem lixo demais. Tá bom? Já de pegar esse caminhão e esse trator, já começa a agir. Já que apareceu o caminhão e o trator, nada mais justo do que realizar o trabalho que precisa ser feito ali, que é a retirada do lixo desta rua aqui, que segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, fica pronta até dezembro. A gente está aguardando, mas vamos mostrar outras ruas que ainda precisam ser concluídas direto da Zona Leste da capital. São 11 horas e 29 minutos. O programa agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o protesto de moradores que acabaram fechando a Avenida Torquato Tapajós nas proximidades do Novo Israel, cobrando a ocupação de uma área. Essas aqui são as imagens do terreno que foi invadido. E o protesto desses moradores ali na área do Novo Israel, Zona Norte da capital. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Obrigado pela sua audiência. Até já. Legenda Adriana Zanotto